Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. Dessa vez nós iremos falar mais uma vez sobre PES 2020, o que o canal reúne alguns rumores bem interessantes para discutirmos aqui hoje. E iremos falar sobre data de lançamento, sobre os possíveis Ganotos Propaganda também, se de quebra, iremos falar sobre teaser do PES 2021. Então fique ligado que nós iremos tratar de muitos assuntos aqui hoje, beleza? Então já deixe o seu like aqui abaixo, também esqueça de se inscrever no canal, porque irei trazer para vocês todas as informações que forem saindo de PES 2021. Esperamos que saia alguma, né, cara? Esperamos que saia alguma, por favor, saia alguma, né, mano? Porque a situação que temos até agora é deprimente, né, pessoal? Então, tem isso aqui lá no meu Instagram, se está aparecendo aí na tela, os preferidos estão aqui na descrição, acessa lá e me segue. Lá vocês tendo acesso a muitos conteúdos exclusivos que não saem aqui no canal, beleza? Então vamos lá, mano. Vamos lá, esse vídeo já começa, assim, um tom bem desanimado. Eu estou me encontrando muito desmotivado, né, pessoal, a trazer informações do PES, porque não temos nada, né, mano? E hoje é dia 1º de julho, tínhamos alguns rumores que indicavam que o trailer sairia ou no dia 30 ou no dia 1º. Eu já acordei bem cedo, todo motivado, todo animado. Fui lá, entrei no canal da Konami e não tinha nada, né, cara? Não tinha nada. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo também não tem nada, né, pessoal? Não temos teaser trailer, o jogo não foi nem sequer anunciado. E isso realmente só mostra que talvez esse não seja o ano da Konami, né, pessoal? Eu nunca vi um trailer do PES demorar tanto para ser liberado, né, velho? O trailer do ano passado saiu no dia 11 de junho. Hoje já é dia 1º de junho e não temos nada, né, cara? Não temos nada. A Konami realmente não quer falar sobre o jogo. Esse silêncio que eles estão se guardando realmente está ensurdecendo, está me irritando cada vez mais, né, cara? Eu trago conteúdo aqui para vocês há alguns anos já, eu estou sempre aqui todos os anos informando vocês de tudo que virá sobre o PES. E se nós já encontrávamos em total desânimo em todos os anos anteriores, imaginei esse ano, né, cara? Esse ano realmente está muito mais do que os anos anteriores. Não sei se vocês estão desmotivados com o PES assim como eu, porque a Konami, em pleno dia 1º de julho, faltando apenas 2 meses para o lançamento do jogo, 2 ou 3 meses, cara, eles não falam nada sobre o jogo, isso realmente não é bom, né, cara? Não é positivo. Eles não querem sequer soltar uma informação, um teaser, realmente não sei se vai ser algo decepcionante. É claro que se a E3 estivesse ocorrendo, se fosse a sua programação normal e não tivesse essa pandemia e tudo mais, que provocou-se no cancelamento de todos esses eventos, talvez já teríamos trailers, porque de prática todos os anos eles liberam esse trailer na E3, que já era até para ter se encerrado, né, pessoal? Então, eu não sei o porquê que eles estão esperando tanto para liberar um trailer ou alguma informação sobre o PES. Talvez isso demonstre que não teremos nada, né, pessoal? Mas, realmente, eu só queria dar esse pequeno desabafo para vocês no começo desse vídeo, porque é algo que está me irritando, está irritando vocês também, consumidores, eu tenho certeza disso, né, pessoal? Porque a Konami não quer falar nada, por isso que os vídeos aqui do canal estão sendo rumores, mais rumores, porque de oficial mesmo nós não temos nada. Nós nem sabemos sequer se o jogo vai sair, né, cara? Porque nenhum anúncio ainda ocorreu, então isso me deixa realmente bem desanimado. Todos os anos o PES sempre costuma liberar o seu teaser bem antes do que o FIFA, e esse ano o teaser do FIFA saiu há 10, 15 dias atrás e a Konami ainda não se pronunciou, nem sequer abriu a boca quanto ao novo game, né, pessoal? Isso realmente só mostra o descaso que nós, consumidores, estamos tendo quanto a essa empresa. O jogo está, ainda assim, guardado a sete chaves, eles não querem liberar nada quanto ao assunto. O trailer, realmente, nós não sabemos quando é que vai sair, eu não vou mais arriscar nenhuma data, porque quanto mais parece que está chegando o anúncio oficial do game, mais ele parece estar distante, mais parece que ele não vai acontecer. Então, vamos esperar para ver se sequer o PES irá sair esse ano, né, pessoal? Porque o que está acontecendo é algo realmente de outro mundo. Eu reuni isso em alguns rumores que eu pude sim colher no site do Wii Brothers, que são o que se diferem principalmente quanto à capa do game, sobre os seus garotos propagandas que ficaram sem a frente à franquia esse ano, que segundo o Renan Galvain, ele trouxe sim o rumor, dando os jogadores que possivelmente irão dividir a capa com o Messi na season update do PES 2021, né, pessoal? Vocês já estão vendo aí na tela, possivelmente irá se prosseguir o Messi como um garoto propaganda master principal para o próximo game, como sempre, todo ano costuma acontecer. E para o Bar de Munique teremos o representante principal como o Lewandowski, que realmente não tem como esperar outra coisa. Lewandowski é o craque da equipe, né, pessoal? E sim, ficará à frente à franquia esse ano, representando a sua equipe e também o game no seu país. E também para a Juventus, não teremos o Cristiano Ronaldo aparentemente, talvez tenhamos de bala, né, pessoal? Paulo de bala, como vocês sabem, para esse ano foi o Pigenite, só que o Pigenite, curiosamente, foi para o Barcelona, né, pessoal? Foi para outra equipe parceira, então, possivelmente não tem como ele prosseguir como um garoto propaganda e, pelo que parece, o de bala irá à frente. Eu não sei porquê que agora eles não escolhem mais o Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo, ano passado, eles disseram sim. Eles não disseram, mas ele não era garoto propaganda, ele não comandava, vamos dizer aqui, propagandas desse estilo, e nem comerciais ou algo do tipo, realmente devido aos escândalos que se encontravam na época. Toda aquela acusação de estupro e tudo mais. Então, por preservar a imagem do jogador e do game, da empresa e tudo mais, eles optavam por não utilizar o Cristiano Ronaldo como garoto propaganda. Então, eu esperava sim que talvez esse ano, 2021, ele seja utilizado. Imagine uma capa com o Messi e o Cristiano Ronaldo, né, cara? Seria algo de outro mundo, né, mano? Só que, pelo que parece, talvez o de bala fique à frente da franquia representando a equipe do Juventus. E pelo Manchester United, ele é a sua mais nova contratação. Bruno Fernandes talvez seja o garoto e o embaixador para a equipe, né, pessoal? Então, talvez tenhamos esses quatro jogadores à frente. E é um avanço, né, em relação ao último ano, porque no último ano tivemos o Gnabry, o Messi, obviamente, da Juventus tivemos o Pjanic e do Manchester United tivemos o Scott, né, pessoal? Então, são jogadores, assim, um pouco mais conhecidos, um pouco mais populares, que talvez, sim, irá, assim, alavancar ainda mais o nome do PES, né, pessoal? Porque quanto mais jogadores famosos têm à frente da franquia representando o seu game, mais pessoas se sentem interessadas em conhecer o jogo, né, pessoal? Então, esses jogadores mais famosos, é claro que eu me encontrei em total desânimo, porque não temos o Cristiano Ronaldo, isso ia ser muito bacana termos o Cristiano Ronaldo e o Messi dividindo a mesma capa do mesmo game. Mas, pelo que parece, talvez não ocorra, e o Paulo Dybala também é outra excelentíssima opção para representar a equipe da Juventus na capa oficial do PES 2021. É claro que não sabemos se sairá em mídia física e tudo mais, tudo comprova que deve sair também uma mídia física para o PES 2021 com esses jogadores dividindo a capa principal. Talvez tenhamos, sim, como vocês podem ver, esse ano talvez seja mais um ano que irá se dividir quatro jogadores na capa, e não apenas um, como costumava acontecer anteriormente, anos atrás. Então, pelo que parece, mais uma vez, a Konami irá, sim, optar por manter quatro jogadores na capa principal, do game, né? Então, isso é bem legal e bem bacana. Eu curti a capa desse ano, achei ela bem bonita, visualmente bem bacana, e a Konami, sim, irá prosseguir mais um ano com esse estilo de capa. E agora, iremos falar sobre o possível data de lançamento, né, pessoal? Data de lançamento, nós temos informações há muito tempo sobre quando deve ocorrer. Nós não sabemos, na verdade, como vocês sabem, o FIFA irá sair no dia 9 de outubro, e o PES ainda não temos nem pistas de quando irá acontecer, só que eu pude, sim, achar um rumor que diz sobre isso quanto ao site do Wii Brothers, né? Pessoal, o Brothers é um site bem conceituado de PES, há muitos anos nos informando em todas as novidades do Pro Evolution Soccer. Ele disse, sim, que mais um rumor que surgiu em torno tão aguardado do PES 2021, né, pessoal? É envolvendo a versão antiga do jogo, o PES 2019. De ser um cinco serviço online do último jogo, né, pessoal? Do último PES 2019 que foi, sim, lançado, andando retrasado, acabaria no dia 27 de agosto, né, pessoal? Dia 27 de agosto, os servidores, sim, serão desligados. Teve, sim, sua data de encerramento adiada para o dia 29 de setembro, né, pessoal? Um mês depois. Então, disse, sim, que o jogo que havia sido anunciado ter seus servidores desligados no dia 27 de agosto foi, sim, adiado para o dia 24 de setembro, né, pessoal? Então, um mês após, se você ainda joga o PES 2019, aproveite-se mais um mês que você terá para poder, sim, jogar o PES 2021 online. E esses servidores serão desligados só lá no outro mês, só no setembro, que é quando, sim, o jogo do PES 2021 deve ser lançado. Assim, muitas pessoas começaram a especular, né, pessoal, que o PES 2021 só seria lançado na segunda quinzena de outubro, dado que o online do PES 2019 funcionará até o fim de setembro. Então, o PES 2019 funcionará até o fim de setembro, serão desligados os servidores do game, e o PES 2020, é claro, poderá seguirá por mais um ano, né, pessoal? Você que não comprará o PES 2020, você poderá jogar o PES 2020 por mais um ano online, e o PES 2021, pelo que parece, sairá na metade final de outubro, né, pessoal? Isso realmente se difere, a pandemia, atrasos no trabalho, e eu acho, sim, que todo esse atraso para ter um anúncio prévio, para termos um teaser liberado, eu acho, sim, que se difere, não a um season update, não a nenhum planejamento deles, mas sim devido à pandemia. A quarentena, assim, eu acho que está ocorrendo, acarretando um atraso ainda mais, tanto do lançamento quanto do primeiro teaser liberado, porque não é algo comum de acontecer eles esperarem tanto tempo assim para poder liberar um teaser oficial do PES. E era para o teaser ter saído por um pouco mais de um mês, se seguiram os padrões dos últimos anos, e até agora não foram liberados nada. Então, eu acho, sim, que isso realmente se difere, principalmente, a quarentena, né, pessoal? A quarentena, que ainda, assim, se prolongou por muitos meses, e lá no Japão já se encerrou, então eles já estão se voltando ao trabalho normal. Então, parece, sim, que nas próximas semanas já devemos ter, sim, um anúncio prévio do PES, e sim um atraso de um pouco mais de um mês. O jogo costuma sempre sair para o final de agosto e no início de setembro. Então, talvez, isso indique, sim, que o jogo irá sair na metade final de outubro, né, pessoal? Que irá, sim, se atrasar por mais alguns meses, então, não é tão tarde, o jogo irá sair ainda esse ano, né, pessoal? O jogo irá sair ainda em 2020, então, você que esperava, talvez, o jogo sair lá em 2021, isso não vai acontecer, vai sair ainda esse ano, talvez nesses dias em que eu dei esse prazo, né, pessoal? Na metade final do dia 15 até o dia 31, deve, sim, ser liberado o PES 2021. É claro que irá variar de regiões para países e tudo mais, mas entre essas datas devemos ter, sim, um anúncio e devemos ter, sim, um lançamento oficial do PES 2021 para todo mundo. E aí, pessoal, você curtiu o vídeo de hoje? O vídeo de hoje não foi tão completas as informações e tudo mais, como eu adiantei para vocês no título, realmente, iremos se tratar de rumores, porque informações oficiais não temos nenhuma até o momento, infelizmente, a Konami está guardando tudo a sete chaves, não quer falar sobre o próximo game. Realmente, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários a sua opinião, se você acha que eles não querem falar, porque terá poucas novidades, se terá muitas novidades, eles estão guardando realmente essa surpresa para liberar essa bomba para todos nós jogarmos o hype lá em cima, ou realmente é devido à quarentena que eles estão sentindo todo esse atraso em anúncio, lançamento e tudo mais? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, quanto a esse assunto. Eu expôs a minha opinião no começo do vídeo, então não sei se vocês concordam comigo ou não, então vamos manter esse pequeno debate aqui nos comentários que eu irei responder a todos vocês. Eu fico por aqui, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, o vídeo ficou meio longo, só que eu vou tentar secar ao máximo, porque não teve tanto conteúdo assim, então realmente eu só trouxe esse vídeo para ter um vídeo que de alguma forma acrescente ainda mais no conhecimento de vocês que curtem Paz e curtem Paz, só que também curtem aqui o canal. Eu fico por aqui, pessoal, deixe seu like, se inscreve no canal, até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.